E aí, Brasil! Como vocês puderam ver no título do vídeo, hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha sobrancelha, as minhas sobrancelhas, né? Como foi deixar de fazê-las e qual que é o sentimento que eu tô tendo agora e como tá sendo a minha relação com elas. Comecei a tirar minha sobrancelha na minha pré-adolescência. Eu achava muito legal aquela imagem que as pessoas vendiam e ainda vendem, né? De uma sobrancelha bem desenhada, bem tirada, grossa aqui, arqueada, enfim, essa coisa toda. Eu achava muito legal. E aí eu comecei a tirar. Eu ia no salão, às vezes eu tirava em casa. Quando eu tirava em casa não dava muito certo, por quê? Porque eu não sei tirar sobrancelha, né? Aí eu inventava tirar, uma ficava mais fina que a outra, tinha umas falhas ali que eu acabava fazendo, mas enfim. Eu fiquei um bom tempo tirando as sobrancelhas, da minha pré-adolescência até agora, vários anos. Sempre gostei, achei muito legal. Inclusive, eu me incomodava se eu não tirasse as sobrancelhas. Eu me sentia, sabe, assim, com o rosto sujo, bagunçado. Enfim, foram vários anos passando por esse procedimento entre tirar no salão, tirar em casa, fazer cagada, não gostar do resultado, gostar do resultado. E aí, esses tempos atrás, pra ser mais exata, quatro meses atrás, eu tava lá linda e plena com a minha sobrancelha super tirada, arqueada, desenhada. E aí eu parei pra pensar e analisar e falei, caramba, todas as outras pessoas, né, a maioria das outras pessoas tem as sobrancelhas iguais as minhas, que é esse padrão, desenhadinha e tal. Não que isso seja uma coisa ruim, se você gosta, beleza, tire, faça mesmo, deixa arqueada, deixa tirada. Mas isso me despertou a vontade de conhecer a minha sobrancelha ao natural. Olha só, a transição da sobrancelha. Depois que a gente entra em transição interna, transição capilar, a gente tem que passar por transição a vida inteira. E aí eu pensei, poxa, como será que são as minhas sobrancelhas ao natural, sem realmente tirá-las? E me bateu essa curiosidade e eu falei, quer saber? Vamos descobrir. Aí eu parei de tirar e eu fiquei pensando se eu me incomodaria ou não com os fios desalinhados, crescendo e, sei lá, tomando o formato que era só dela. Elas começaram a crescer e eu confesso que eu não fiquei incomodada. Achei que ficaria, mas não fiquei. Tenho inspirações para não tirar a minha sobrancelha. Carol, minha irmã, e Preta Araújo me ajudaram pra caramba nessa questão de descobrir realmente como é, né, como são as minhas sobrancelhas, porque elas não tiram e elas são lindas. E agora, vários meses sem tirar minhas sobrancelhas, eu percebi que tá tudo bem, que elas são lindas também. Elas eram muito bonitas quando eu tirava, tirava certo, tá, gente? Quando uma pessoa que sabia tirar, tirava, ficava bem legal. Só que assim, sem tirar, também fica muito legal. Eu descobri que minhas sobrancelhas são muito mais grossas do que o formato que eu deixava elas anteriormente. Que essa coisa de não seguir um padrão, assim, de desenho, de risca, também é legal, também é bonito. Eu pensei comigo, se eu não gostar, beleza, eu vou voltar a tirar e tá tudo bem. Mas se eu gostar, legal, tipo, é um procedimento estético a menos que eu vou fazer, sabe, é uma preocupação a menos pra, sei lá, ir lá no salão de tantos e tantos dias, tirar sobrancelha, enfim. E hoje eu me sinto muito bem com elas, elas estão aqui, ó, lindas e plenas pra vocês verem. Elas possuem, sim, algumas falhas naturais que eu cubro com sombra, com lápis. E é só isso, eu não desenho elas mais, elas simplesmente se espalham e ficam no formato que elas querem ficar. Eu compartilhei tudo isso no Instagram e várias pessoas se interessaram, falaram, nossa, que legal, nunca pensei nisso, em deixar de tirar pra ver como que é. E tô achando bacana porque muitas pessoas estão se permitindo conhecer as sobrancelhas naturais e gostando também, né, porque é aquilo, a gente tá acostumado a seguir padrões, sabe, a se submeter a N procedimentos estéticos. Então, quando a gente para e pensa e fala, vamos deixar de fazer? Vamos deixar de fazer, vamos ver como que é. É legal, porque aí você se descobre de outras formas. E uma coisa também que eu comentei no Instagram é, não é porque eu parei de tirá-las hoje que, ah, eu nunca mais vou mexer nelas. Só quero dizer que nesse momento eu tô me sentindo muito melhor assim, bem de boa mesmo com elas e tá tudo bem. E entre tirar ou não tirar a sobrancelha, é muito legal você decidir fazer aquilo que você quer fazer, sabe. É realmente não impor algo pra si. Se quer tirar, tira. Se não quer, também tá tudo bem. Eu gosto de enfrentar essas coisas, sabe, de me olhar mais ao natural, usar pouca maquiagem, deixar a sobrancelha por fazer, deixar o cabelo, sabe, de boinha. Por quê? Porque aí a gente vai realmente se acostumando com quem a gente é, com a nossa imagem ao natural. E gostar dessa imagem é muito legal. É muito bom se montar e fazer N procedimentos, mas também é muito bom gostar daquilo que nós somos. Porque, ah, se um dia não der pra tirar a sobrancelha, não deu tempo de ir no salão, ou a grana tá curta, tá tudo bem. Você continua linda, você continua lindo. E é gostoso isso, sabe, a gente alimentar a nossa autoestima com base em quem nós somos. E não com base nos procedimentos que a gente faz. Senão a gente fica até meio neurótico. Meu Deus, eu só vou estar bonito, eu só vou estar bonita se a sobrancelha estiver tirada, se a gente estiver feita. Se o cabelo estiver, sei lá, com definição ou sem definição, sabe. É realmente olhar pra você e gostar do que você vê. Isso é muito bom. Mas então é isso. Simplesmente isso. Estou vivendo uma emoção muito grande, uma experiência muito gostosa com as minhas obrancelhas ao natural. Tá sendo uma relação de amorzinho, sabe. Nunca imaginei que eu teria esse momentinho aqui com elas e que elas seriam tão importantes e fariam toda a diferença na minha autoestima. Comenta aqui se vocês deixam o natural, se não deixam, se gostam da ideia, se preferem feita, enfim. Vamos compartilhar nossas histórias, nossos pontos de vistas. E é isso. Tamo junto, beijão e até a próxima.